O que é um indulto ou graça? É o perdão que você dá para condenados, não é para qualquer condenado. O cara cometeu, por exemplo, um crime de homem, não tem indulto ou graça, um perdão para ele. O caso da graça, você está previsto na Constituição, é algo privativo do Presidente da República, quando acontece injustiça, excesso ou por questão humanitária. Não se discute que houve um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal. Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas, e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas, a pena não pode ser. Oito anos, nove meses de cadeia e regime fechado. Perda de mandato, ineligibilidade e multa, houve um excesso. Então, caberia a mim, e só a mim e mais ninguém aqui no Brasil, desfazer essa injustiça. Eu não quero peitar o Supremo, dizer que eu sou mais importante, eu tenho mais coragem do que eles. Longe disso. Eu duvido que, no fundo, né, nos exetosos, a grande maioria dos ministros, entendo que houve um excesso. Até você pode ver, você discute o voto do André Mendonça, com o voto ali no meio do caminho. O Cássio foi pela não condenação. Oito foram pela condenação, nove pela condenação, e dessa forma bastante drástica, né? O André não ficou no meio do caminho, ficou bem antes do meio do caminho. Ele não deu ineligibilidade. Ele deu dois anos de detenção, essa seria a dosimetria do André, e seria, né, uma alternativa para uma punição menos injusta, vamos assim dizer. Então, para corrigir essa injustiça, nós aqui assinamos a graça, o indulto, né? E dizer mais, alguns que lhe tiviam pela mídia, que o André Mendonça deveria ter pedido vistas. Quando nós indicamos, eu, por exemplo, já indiquei dois ministros para o Supremo, eu não mando no voto deles. Eu posso conversar com eles? Posso. Não converso com qualquer um dos outros nove, se houver um interesse mútuo da nossa parte. Mas, quando eu vi a questão de quem deveria pedir vista, eu pensei comigo, uai, não está certo isso. Porque o caso vai ficar cozinhando, como a gente diz, né? Vai ficar aí sofrendo, todo mundo sofrendo com isso. Vote logo, decide logo essa questão. Então, o André aqui não pediu vistas, eu não pedi para ele pedir ou não pedi vistas, mas não pedindo vistas, o processo chegou ao final, chegou ao final. Houve a oportunidade de eu aqui, como moderador nessa questão, e usando de prerrogativa constitucional, conceder o indulto aí ao deputado Daniel Souveno.